Trabalhemos juntas Um toque do que é bom Amigos mudos e felcosinhos Para não se sentir só Nós faremos, nós faremos este castelo uma casa Há apenas balões e confetes Serão boas-vindas cheias de cor Precisará de ter ídolos e muitos heróis Todos nós admiramos quem tem grande valor Nós faremos, nós faremos esta casa o lugar que ela adora Laços e cortinas de seda com purpurinas Esta foto onde ganho uma corrida Explosões de cor para surpreender Uticílios de jardim não podemos esquecer Abraçar é das coisas mais amorosas Decorar com pedras raras e preciosas Agora só nos resta Dos chapéus para a grande festa Não haverá casa mais deslumbrante que esta Vamos trabalhar juntas Sem falhar em nada A princesa irá brilhar Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Deste castelo uma casa Vamos fazer, vamos fazer Deste castelo uma casa Vamos fazer, deste castelo uma casa